Olha, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí Curte a vibe, sente a brisa Chega o corpo, paralisa Tranquiliza, realiza Os desejos da sua vida Curte a vibe, sente a brisa Chega o corpo, paralisa Tranquiliza, realiza Os desejos da sua vida É o gato que tá na voz Eu tô na minha quebrada Tá ligado, né, moleque? Fazendo um freestyle, queimando mais um pack Rotina viciante, eu sou mais um amante Mais leve que a fumaça dura enquanto diamante Firme e forte no beat, aqui eu sigo o ritmo Minha meta é só vencer, empate eu nem cogito Não posso ser o melhor, mas deixar a rima fluir É o gato que tá na voz, eu vou voltar pra sacudir Nunca fui o melhor, vem comigo, se envolve Vou curtir a minha vida, quer é distanciado, corre Acorda bem cedo, meu, passa A hora é essa pra cada dia de vida Planeje sua meta Vai em busca dos seus sonhos, nunca pense em desistir A mente é como paraquedas, só funciona se abrir Me empresta o isqueiro pro bagulho, fica louco Melhor deixar queimar, do que apagar os poucos Arriscar é desafiar, autoconfiança em planejar Sem medo de errar, vamos atacar Tabelar pros obstáculos driblar Pro gol poder marcar e correr pra comemorar Arriscar é desafiar, autoconfiança em planejar Sem medo de errar, vamos atacar Tabelar pros obstáculos driblar Pro gol poder marcar e correr pra comemorar A vida é como um futebol, não pode vacilar Se moscar o adversário, também vai querer ganhar Curte a vibe, sente a brisa Chega o corpo, paralisa Tranquiliza, realiza Os desejos da tua vida Curte a vibe, sente a brisa Chega o corpo, paralisa Tranquiliza, realiza os desejos da sua vida É o Cadu que tá na voz Eu tô na minha quebrada, tá ligado né moleque? Fazendo um freestyle, queimando mais um pack Rotina viciante, eu sou mais um amante Mais leve que a fumaça dura igual um diamante Firme e forte no beat, aqui eu sigo o ritmo Minha meta é só vencer Empate ou nem cogito, não posso ser o melhor Pra deixar a rima fluir É o Cadu que tá na voz, eu vou voltar pra sacudir Nunca fui o melhor, vem comigo Se envolve, vou curtir a minha vida Quer é distanciado, corre Acorda bem cedo, meu parça A hora é essa pra cada dia de vida Planeje sua meta Vai em busca dos seus sonhos, nunca pense em desistir A mente é como Só funciona se abrir Me empresta o isqueiro pro bagulho Fica louco Melhor deixar queimar Do que apagar os poucos DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Do que apagar tem asezas? Tá